Um gajo fez a minha casa no Minecraft? What? Recria a casa do WANT no Minecraft Ok, vamos ver isto Será que ficou bom? Ok, vamos ver se ficou bom pessoal Vamos ver como é que ele se chama O pop-out recriou bem a minha casa do Minecraft Hummm Vamos ver, vamos ver Deixa-me só minimizar aqui isto Deixa-me ver, como é que é Gonçalo? Ok Começamos com uma intro Vou ter que dar skip, desculpa Mas pronto Olá WANT, aqui está a tua casa Se faltou alguma coisa, desculpa, mas é Minecraft Enjoy, ok A primeira coisa que vos quero mostrar é esta mensagem que eu fiz para o WANT Se tu estives a ver este vídeo antes, já sabes Beijão, pop-out Olá WANT, está aqui a tua casa Se faltou alguma coisa, desculpa, mas é Minecraft Enjoy Criado por pop-out Beijo para Youtube Ok, esta supostamente É a minha casa, ok Esta é a minha casa Está aqui Entrada, não é? Só uma coisa, não liguem a este aspecto da casa Porque tipo, como eu não mostra como é que é a casa por fora Inventaste, não é? Ah-se bem Tranquilo Eu tenho que fazer isto, né? Com a estrutura da casa assim um bocado mais feia Ok Ok Está parecido Ok Já a cozinha dele Com a caixinha Tapete, aquela luzinha de caraças Lavatório, as luzinhas que eu não podia meter por dentro Porque o Minecraft é um bocado complicado, não é? É assim, há texturas melhores se calhar para isto Mas eu estou a perceber, ele quis fazer com o Vanilla Ok Isto é suposto de ser o que? Esperai O frigorífico Isto é suposto de ser o frigorífico Ponha dois blocos brancos Talvez tipo por trás Ou cinzentos, porque uma frigorífica é cinzento Isto não é Temos aqui o frigorífico É moderno, é moderno Desculpa Temos aqui Ai, cara Não consigo entrar Ok É a casa do banho dele com a luzinha também Espelho, lavatório e sanita Isto é suposto de ser o lavatório Isto é suposto de ser a sanita Está incrível Ok Bom, eu não podia colocar as caixas Porque as caixas não fazem parte da casa Então tipo Então é por isso que está assim um bocado Eu respeito o esforço, ok? Respeito o esforço tipo Dedicação é fixe tipo É nice Obrigado PopOut Obrigado A cadeira game Olha a cadeira Malatinha só um pequeno aviso Eu tenho um mapa aí na descrição Para vocês fazerem download Eu não sei, ok? Eu não sei Se isto vai bugar quando vocês tipo Fizerem download Porque imagina Já me aconteceu várias vezes eu sair do mapa E os quadros desaparecerem todos daqui, ok? Estás com vírus no PC PopOut Antivírus Scan Avg O melhor antivírus do... Avg Recomendo Não, não usem Não usem Minecraft Eu não estou a entender porque Se isso acontecer Deixa aí em baixo nos comentários Que eu tento fazer um vídeo Mais ou menos tentar explicar como resolver Já depois de ver como é que se faz, ok? Portanto, se por acaso ocorrer este bug Digam-me logo aí nos comentários, ok? Temos aqui o setup dele e por algum motivo começou a chover Covid no PC Ok Temos aqui o... A mesinha dele enorme O sofá, bro! A mesa enorme É assim... É grande, mas não é maior Se calhar preciso de uma maior ainda Tenho muita coisa aqui, pessoal Eu tenho mesmo muita coisa Tipo, eu preciso de uma mesa maior É... É monitor É comandos É microfones É... Ah, o tapete dos... É onde? Oh... Eu não estou a gozar, ok? Eu não estou a gozar, eu não estou a gozar Calma Eu preciso mesmo o esforço, ok? Eu preciso genuinamente o esforço Espero que não fiques triste Porque eu não estou a gozar Estou só tipo... É engraçado, ok? É engraçado Está parecido Tem a couro, o amarelo, o preto Doais Mas aqui... O quarto doante Meu... Que é isto? Com o ar condicionado deles O ar condicionado, mano Ah, que fofo Que fofo, meu Com o ar condicionado deles Teto assim e madeira que ele também tem Temos aqui o... Aqueles cabides deles Os cabides O quadro dele aqui também atrás Temos aqui uma caixa O quadro está temporariamente... Está ali tipo... O quadro é suposto que está nesta parede, ok? Uma caixa Ainda está ali atrás porque não tive tempo de pendurar, mas... Está identificada O promenal do quadro é mesmo? Caixinhas do ano Caixinhas do ano Nice, ok Eu sei que é épico Muito épico Como diria o senhor casa Esta cama por acaso está muito fixe Luzinhas Quem? Luzinhas? Ali é a entrada para a varanda Mas eu não vou entrar por ali Vou entrar pela entrada grande Porque acho que é melhor Casa de banho Temos aqui... Oh, mas o espelho está aqui Casa de banho Também está... Eu acho que ficou idêntica Eu não diria idêntica Está... Está parecida... Está... Ok... Temos aqui ó... O chuveiro dele... Sim... É um bocadinho maior... Mas sim... O tapete... O espelho e o lavatório Temos aqui as luzinhas... Acho que sempre... Bom... Saindo aqui agora do quarto Temos aqui... O tapete... E o tapete... O tapete... Temos aqui... O sofá... Enorme que ele tem... Temos aqui... É o sofá gigante... Temos aqui a PS5... Aquilo é PS5 pessoal... Isto é... O bloco de... Um bloco branco... É PS5... Opa... Não... Não... Imagina... Há modos para pôr a PS5... Há modos para pôr cadeiras... Mas eu percebo... Dava muito trabalho... Isto foi tipo mais na brincadeira... Ok... Eu não quero suar tipo... Oh pessoal... Eu não quero suar tipo ingrato... Mas dava para fazer melhor tipo... Laca... Temos aqui aquela carinha lá... Daquele caso que eu não sei o nome... MF Doom... Bro... MF Doom... Esta máscara... MF Doom pessoal... MF Doom... Melhor artista de rap de todos os tempos... By the way... O frigorífico dele... Aqui este mini frigorífico... A mão do Homem de Ferro... Ok... A mão... Do Homem de Ferro... Ok... Tá parecido... A mão do Homem de Ferro... Tá parecido... BB8... Tá-se bem... Não há stress... Por baixo do sofá... Mais ar condicionado... E aqui é a veranda... Que também não tem muita coisa... Não é que ele também não mostrou... Como é... Não poder mostrar... Claro... Mas tá... Mas tá... Tipo... Tá parecida... É isso mesmo... Essa é a estrutura... Sim senhor... A única coisa que eu não tenho... É... Aquelas vacas ali ao fundo... Quer dizer... Os meus vizinhos... Ainda não vi nenhuma vaca... Mas... E a cadeirinha dele... Pronto... Temos aqui depois acesso ao quarto... É isso mesmo... Sim senhor... É um bocadinho... Tipo... Curto... E parece que tá um bocado à pressa... Mas não... Tipo... A casa é boa da pequenina... A casa não tem muito por onde se mexer... É o que eu digo... Insta... Lava as mods... E conseguiste ter feito uma cena à maneira... Mas eu percebo... Eu percebo... Ok... Fizeste na diversão... Foda-se fazer... Tá-se bem... Eu preciso esforço... Tá fixe... Tá fixe... Gostei... Só na live... Mas também aqui... Pronto... Pegas um like... Foi o sexto like pessoal... Foi o sexto like... Ih caralho... O oitavo neste caso... O oitavo like... Ah... Props... Props... Props só para o paut... Props só para o paut... Boa cena... Gostei... O que importa... É... A intenção... Vou dizer assim... Thanks... Meu bro... E um coraçãozinho... Tá-se bem... O que importa é a intenção pessoal... Sempre positividade... Sempre... A espalhar o amor... A espalhar o love... Dá spam de likes... É isso... Deem like no pop out... Ganda puto... Gostei... Sim senhora...